Olá aventureiras e aventureiros, tudo bem com vocês? Espero que por aí esteja tudo bem, porque para Bilbo e para os anões não está nada bem. Na verdade, ninguém nunca estará bem enquanto estiver dentro de Treva Mata. E entrando neste lugar, vamos encontrar criaturas sinistras, horrorosas, assustadoras. Se preparem, porque agora vocês vão conhecer as aranhas. As aranhas lá na Terra-média são criaturas malignas. E elas são gigantes, gigantescas. São aranhas com dois metros de comprimento. Tem umas maiores, mas também tem umas menores. Elas falam uma língua só delas, que a maioria dos seres não são capazes de entender. Só as criaturas do mal entendem o que elas estão falando. E as teias? Nossa, são teias enormes, muito fortes e muito pegajosas. E essas teias são tão grandes, tão grandes, que são capazes de prender até um homem adulto, grande já. São muito rápidas, muito cruéis. E possuem ferrões venenosos. Esse veneno, primeiro, deixa a pessoa mole. Depois, enjoada. Até que a pessoa não aguenta mais e... Desmaia. Essas aranhas não aparecem em qualquer lugar, não. Elas só aparecem onde existe alguma força do mal. Porque só assim elas conseguem crescer e se multiplicar. As aranhas lá de Treva Mata, apesar de muito fortes, não são tão fortes quanto a sua mãe. Ah, a mãe delas é muito forte, muito antiga e muito poderosa. Então respira fundo, toma coragem e volta aqui amanhã para a gente continuar a nossa história. Amém. Amém.